Deixa eu ver aqui se tá gravando É, tem que usar aqui a, 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 aí ué Dá pra ver ali a luzinha ali, né, pelo reflexo celular, né Tamo junto, cambada, canal Que tem mídia de égua Olha lá isso aí, 11, 11 da manhã 11, 11 Diretamente de algum lugar perdido na Inglaterra Levando aquela Banana atrás Cruzes É, o vídeo, o vídeo, hoje é o dia Vou nem editar, nem nada, né Só pra trocar aquela ideia em MZ Pra passar algumas informações pra vocês Chegou aí, finalmente Finalmente não, né, que talvez eu vou até sentir saudade, né O fim da era do voo Será? Por quê? Como? Mas o quê? Não, não acredito, o que que tá acontecendo? Clandestino Pois é Praticamente hoje tá sendo Hoje talvez amanhã, né Tá sendo o último dia que eu Que eu vou estar aqui, né Chegou o fim aí do Do meu Período transitório, né De passagem, eu falo de passagem, né Porque a gente tá sempre de passagem, né Até no mundo aí, na vida, a gente tá de passagem E chegou o meu tempo aí no Dave, né Então Não se vá Pois é Eu tinha dado lá o pré-aviso, né No escritório E... E agora Chegou o último dia, né Como vocês viram aí, né O Frajola já não voltou pra cá mais, né Já tirei os armários aí em cima Tem que tirar a bandeira ali também Apesar que a bandeira foi ele que me deu, né Mas eu vou levá-la comigo Se foi presente do Dave Então, presente do Dave, a gente leva É... Já tirei quase tudo, né Deixei só o... Pouca coisa mesmo, né As garrafas d'água, umas trainhas Que eu nem fora tô ficando direito Ou melhor, nem tô ficando fora mais Então, praticamente já limpei a cabina toda Tirei tudo que tinha pra tirar Fogão, os negócios Uma cinta minha que tava aí As catracas, tudo, né Então, acabou O fim do Vorveira O tempo do Vorveira também chegou aí ao fim É... Agradeci eles lá por tudo, né Apesar que eu tô só parando de trabalhar pra eles, né Eu não vou sair lá de perto, né Porque a gente vai trabalhar juntos Talvez, muito provavelmente, né Posso fazer até uns trabalhos pra eles extra aí, né Pra eles, né Como eu disse em outros vídeos Ele me apoiou, né Me deu uma grande mão No negócio do... Do meu projeto aí, né E eu sou daqueles que... Já bem próximo aí, né Já falta pouco, né Faltando só os últimos acertos, né Aí já vou revelar pra vocês também, né Vou mostrar pra vocês E ele foi um daqueles que... Né... Me deu uma grande mão É um projeto aí grande que... Tá aí eu e a Dindinha, nem sei, né Dindinha que vocês conhecem aí do canal Tudo mais, né Então a gente já... A gente uniu forças Para criar uma coisa bem legal, né Então... E essa coisa ela é bem legal Tá aí as portas, né Tá bem as portas já Como eu falei Recebi umas cartas aí na... Nesses dias Já nos primeiros dias do ano aí Com as notícias bem... Top Né... Então... Falta pouco, falta pouco E a gente já... Já tô... Deslaçando, né Tirando os laços com... De trabalho, né No caso com a empresa, né De empregado com o Dave, né Só pra avisar também Esse período aí Né... Que eu vou ficar aí parado Um... Acho que um mês Uns dois meses, né Tem muita coisa pra resolver ainda Correr aqui, correr ali Resolver aqui, resolver lá É... Já só pra... Né... Deixar avisado aí Eu tô... Vou reciclar Não reciclar, né Porque são vídeos inéditos, né Como eu falei Tem muito vídeo que eu ia gravando Ia colocar na memória Às vezes eu esqueci lá dentro Tem vídeo que eu esqueci A parte do começo, né Perdeu Aí ficou a parte final Com algumas manobras Alguma saída Alguma entrada Né... E eu vou fazer Aquele estilo lá Que eu já tinha feito Algum tempo atrás, né Um clássico mistureba, né Vou juntar neles aí Pra... Pra colocar pra vocês, né Tem na prancha Tem no... No... Novo antigo Tem no Scania Tem no... 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 Tem... Tem um pouco de tudo, né Então assim Ah, mas... Uai, você tá no voo Você tá no Scania Tô entendendo mais porra nenhuma Já tô avisando logo, né Porque aí depois eu não vou ficar respondendo lá Cada pergunta Ah, mas por quê? Mas por quê? Porque tal É uma coletânea de vídeos Desse tempo todinho Que eu tô na Inglaterra, né São vários, né Tem memória cheia lá de... De vídeos que eu fui gravando E não deu tempo De eu colocar, né Não deu tempo Ficou lá Esqueci lá dentro Depois fui ver depois Então tem muito vídeo, né Então esse período aí Que eu não vou tá gravando Né É... Eu vou editar eles, né Vou picotar lá Vou editar eles De um jeito bem legal E vou colocar pra vocês Porque novela pra macho É isso aí, né O compromisso com a galera, né O compromisso com a família Que ela deixe no channel E vai sair vídeos aí, né Vou tentar colocar, né O máximo possível, né Pra todos os dias aí Igual tá sendo aí Mesmo que agora Até esse período agora Tá meio complicado Até pra editar Mas como vocês estão vendo Ele tá saindo direto E nesses meses aí Um mês, né Um mês e meio aí Dois meses, né Vamos ver aí Eu espero até menos, né É... Pra voltar a gravar de novo Naquilo que... Que vai ser, né Então... Ó o dedinho, ó Ó o dedinho Naquilo que vai ser Foi um ano bem legal 2018 foi pauleira Foi muito top 2019 começou só com as boas notícias Uma delas Quem segue meu Nas redes sociais aí No caso, Instagram Ou Facebook Comprei uma motoca Comprei uma mobiletezinha Pra mim andar aqui Quem tá lá viu já A criança, né Já batizei ela de Blue Shark Tubarão azul Tubarão azul Blue Shark Top Bonito E... Tô esperando aí A... A... Os negócios chegar Que eu comprei no Amazon, né Aquelas paradinhas Pra colocar dentro do... Do capacete Pá Os fios Tudo, né Que essa daqui Essa câmera aqui Que seria legal Pra gravar com ela Não tem um negócio Pra pregar do lado E fica... Aquele negócio Pra pregar no capacete E essa aqui Tem que pregar do lado Do lado Não é que fica muito legal É outra GoPro Que eu tenho lá Aquela pequenininha, né Que é uma bosta Pra gravar de noite Mas durante o dia Fica bom Eu achei lá Os negócios lá Que eu tava usando No capacete da Cavernosa Pra colocar na frente, né Só que aí É entrada USB E o microfone Tem a outra entradinha Aquela putaria toda lá, né Então tem que tá comprando Bagulheira pra pôr, né Esperando que o áudio Fique legal, né Então Aí já encomendei lá Uns adaptadorzinhos lá Pra... Pra colocar Aí eu vou gravar Gravei o vídeo lá Indo lá pegar ela, né Vou só editar aí também Pra colocar aí pra vocês E vou... Chegar nesses negócios E a gente vai dar uns rolês Nessas estradinhas aqui, né Estilo cachorro doido Clandestino, né Igual aquela... Aqueles motovlogzinhos lá da Itália Mentira Mais ou menos, né Ainda não estamos podendo Daqui tanto não Mas vamos chegar lá E... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Acho que agora Agora em fevereiro, né Final de janeiro Aqui em fevereiro Nós vamos lá pro... Opa Essa estrada aqui é... Foda, né Nós vamos lá pra... Lá pro Oriente Médio de novo Vamos lá dar uma andadinha De camelo Vamos lá ver como é que tá Minha criação de camelo Meus postos de petróleo E tudo mais E agora já... Metade desse mês aí em janeiro Nós vamos pra lá Nós não Eu vou pra lá Acabar de arrumar aqui a... A dentadura, né Tirar essa bosta da boca Que só Jesus na causa, né O trem que incomoda Vou lá tirar... Tirar essa... Essa buçanga da boca Colocar os dentes de volta Chegar lá na esgrava Lá na... Na região lá da... De novo lá cadinda, né Aí nesse caso aí... Já... Ela que toma conta Porque ela que conhece, né Ela que vai dar as explicações pra vocês E já agora não... Acho que metade desse mês aqui, né Deixa eu ver aqui A gente tá no... Que dia que é? Eu não falo as datas nos vídeos Quanto isso aí, né Porque eu não sei nem... Hoje é terça-feira Dia 8 de janeiro Terça-feira 8 de janeiro De 2019 8 de janeiro de 2019 Ela mais falta aí uns... Uns 15 dias aí pra... Pra mim ir pra lá, né Aí vamos lá acabar de ajeitar as coisas Gravar mais uns vídeos pra vocês Lá no meio daquele deserto Apesar que agora lá é... É janeiro É janeiro também, né Jumento Não, lá é... É dezembro ainda, né Pela que agora lá também é inverno Então... Tá tão... Deve estar... A temperatura deve estar gostosa, né Tipo... Amena, né Tipo... Não deve estar aquele calorão do caralho, né Vamos pra lá também? Vamos... Vamos pra outros cantos aí também Descer pra Itália de novo E é correria, né Tamo aqui, tamo lá, tamo aqui Só resolvendo coisas, né E já já a gente... E vídeo... Vou prometer... Não vou prometer não Porque... Prometer como é que faz? Depois a gente promete aí Ah, mas você falou Você prometeu, seu filha da puta Você não colocou Vou fazer... Né... O possível pra... Pra colocar aí pra vocês Todos os dias E não é porque o vídeo... Os vídeos que eu vou colocar Ah, porque... Ah, vai ser velho Não, é a mesma coisa Não muda porra nenhuma, né Não vai mudar nada, né A continuação vai ser... Vai ser a mesma As imagens são as mesmas Que é eu entrando Eu saindo É amarrando É descarregando É pau atrás É ferro atrás É banana atrás É... É tudo atrás, né Então não... Porque tem gente que é invocada com isso Não, coloca... Mas tem que... Olha essa porra aí, ué Bom, se eu gravar isso aqui hoje, né Vou botar aqui, né Beleza, nessa estrada aqui E gravar amanhã E gravar depois da mesma estrada Se eu colocar esse vídeo aqui hoje E colocar esse mesmo vídeo aqui Daqui seis meses Ou um ano A visão é a mesma A única coisa que talvez vai mudar Que a pessoa pode perceber É que... Ah, tinha isso aqui Não tem mais Tinha o tablet aqui Não tem mais Tinha a capa do volante É a capa do volante Também desgastada Mas tipo assim O conteúdo, né As imagens são as mesmas, né A não ser que tenha algum acontecimento Que... Peraí, ó Mudou uma lei aqui, ó O dia tal De tal, 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 tal Foi assim, assim, assim Assado e pronto Aí sim Mas o resto O que eu tento filmar Por isso que eu não coloco data Por isso que... É por esse motivo, né Que é o único modo que eu encontrei De organizar De colocar os vídeos Todos os dias Mas eu não consigo Já falei isso um monte de vezes, né Não sei nem pra que Eu tô explicando essa porra de novo Não consigo gravar Editar e colocar a ditagem Não tem como Ó... Vamos falar mais uma vez Então eu vou gravar Colocando na memória Depois eu vou lá na memória Pego os vídeos Edito, né E vou colocando É desse jeito que funciona Eu não tenho secretária Que dá pra fazer tudo, né Eu tenho lá Ela trabalha A secretária vai lá Edita os vídeos Atende o telefone Coça a bola direita Quando ela estiver coçando Nós não vamos ter Mas nós não temos ainda Mas não vamos ter Não que ela vai coçar as bolas Mas... Quem sabe É isso aí, cambado Tá aí, 2019 Família Glodostino Channel Com vocês Muita coisa legal aí Vai acontecer Vocês vão gostar Eu espero que vocês gostem Se não gostar também Que se foda O importante é que eu goste Não, que vocês gostem também Mas... Mas que eu goste Porque se trata da minha vida, né Então... Mas se vocês gostar Melhor aí E vou só chegando aí Eu vou fazer Eu vou gravar os vídeos Lá na moto também Na mobilete Na sofrilete Beleza? Deixa o vídeo pago E já deixa o vlog Aquele beijo na bunda Até a próxima Fumor